Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui nesse hotel, resort em Natal, super legal, esse resort chama Wish e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra cuidar do meu cabelo quando eu vou pra praia, pra piscina tá vendo que ele tá, ó, com aspecto de molhado, super legal assim fica aí que você já vai ver quem tem o cabelo loiro sabe que a química às vezes faz um corte do cabelo, né, ele danifica um pouco então algumas partes do cabelo ficam um pouco mais curtas então assim, é muito importante que você preserve ainda mais o fio sempre usando algum produto apropriado pra praia, pra piscina, tá pra proteger do sol, do sal, né, do mar e também, principalmente, do cloro da piscina então, a minha dica é, ó, esse produto aqui, ó é do Boticário, tá, da linha Match e ele é uma máscara hidratante, tá eles dizem que é um pré-shampoo a recomendação é que você aplique no cabelo, deixe agir um pouquinho e depois você lava normalmente ele é a base de óleo de coco mas a minha dica é a seguinte você passa ele no cabelo todo ele no cabelo e deixa, ele fica com um aspecto de cabelo molhado, sabe e aí, além de você ficar com uma aparência super legal o cabelo não vai ficar voando, vai ficar arrepiado nem nada na praia e na piscina ele também tá, é, protegendo o teu cabelo de todos os males, do sol, da água de piscina e também da água de praia, tá então, a minha dica é essa esse produto super bacana, super legal, que é o Match, tá então, essa é a minha dica, tá eu uso isso, preserva muito, hidrata bastante e fica muito legal, tá beijo, beijo rosa gravedi e aí